olha a reação de Jesus no verso 5 aquilo que eu falei pra vocês, ele respondeu lá ele já estava com raiva ele já estava indignado e ele respondeu, olha, os sãos olha aqui o contexto verso 5, então Jesus olhando em volta indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas disse ao homem, estenda a mão o homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada os fariseus saíram dali os aldeanos logo começaram a conspirar contra Jesus procurando ver como o matariam queriam matar Jesus por fazer o bem queriam matar Jesus por exercer misericórdia, queriam matar Jesus por curar queriam matar Jesus por ensinar o caminho que leva a Deus Jesus não estava ensinando a quebrar a lei, mas os religiosos eles acreditavam em suas tradições, em seus caminhos aquela cultura possuía seus padrões de santidade e sucesso que adoeciam o coração dos homens incapacitavam os homens de ver a verdadeira liberdade a verdadeira cura o verdadeiro descanso e tudo isso Jesus veio para os enfermos e não para os que se acham que estão sãos por causa de seus corações duros de suas posições sociais de suas riquezas materiais de suas condições religiosas você tem que ser deixado ficar enfermo pelas cegueiras da nossa cultura pela busca por sucesso pelas vaidades pelo orgulho por atos religiosos vazios você tem consciência que a maior enfermidade humana está em seu coração está em meu coração e a nossa cura passa por conhecer e se relacionar com profundidade com o Senhor como fazemos isso? primeiro deixe de lado seu orgulho sua autoconfiança sua confiança e sua própria percepção deixe os seus sonhos mundanos de felicidade para se abrir para aprender para se relacionar para estar aos pés de Jesus leia a Bíblia conheça Cristo conheça a palavra de Deus frequente uma igreja bíblica para adorar ao Senhor não para prestar contas ao pastor para o povo ver que você está lá para as pessoas acharem ser religioso não vá a uma igreja bíblica para ter comunhão com os santos para ter comunhão com o Senhor para servir aos irmãos daquela comunidade por amor ao Senhor testemunhando com sua vida buscando um relacionamento profundo com Cristo fazendo a sua oração o seu jejum fazendo esses atos com o alvo de conhecer de relacionar-se de estar mais profundamente conectado com os luzes se ir para a igreja já virou um ato automático meu irmão acenda o alerta volte-se arrependa-se volte para o primeiro amor se orar é apenas uma coisa para você fazer rapidamente depois parar e ir e ir trabalhar pare volte entenda a importância de ajoelhar-se de falar com Deus de conversar com o soberano em nome de Cristo Jesus se você por acaso está jejuando para conseguir bênçãos pare com isso o jejum não é para isso põe o jejum no contexto o jejum é para humilhar a tua alma na busca por Deus tudo isso é fruto de ações que visam conhecer mais o Senhor e conhecer a partir das escrituras e viver para o Senhor deixar tudo aquilo que nos afasta de Deus para seguir Jesus como Mateus fez deixou uma vida de sucesso humano deixou uma vida de reconhecimento financeiro de posição privilegiada política para seguir o Mestre Jesus Cristo para estar aos pés do Senhor para viver uma vida que busca a Deus que Deus possa salvar você do seu orgulho da sua vaidade do seu ego inflado que Deus possa salvar você das suas crenças que só esvaziam o teu coração só transformam você em uma pessoa que não agrada a Deus se você arrependesse dos seus pecados e buscar um relacionamento com o Senhor Jesus você vai entender o que significa realmente ser um cristão para a glória de Deus você vai entender o que significa realmente uma vida que glorifica o Senhor você vai entender realmente deixar de falar bobagem de viver bobagem você vai viver uma vida que realmente honra a Cristo você vai viver uma vida que realmente tem um relacionamento profundo com o Senhor você vai transformar essas crenças mentirosas em uma vida de liberdade ao seguir Jesus Olá se você chegou até aqui eu tenho um pedido especial para fazer esse recorte que você assistiu é do nosso devocional diário que acontece aqui no Youtube em nosso canal da Consciência Cristã todos os dias às sete horas da manhã temos um encontro marcado onde refletiremos sobre uma passagem das escrituras e intercederemos uns pelos outros venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais 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 a cada dia mais